Então hoje nós vamos falar dos defensores, aquela galera que tem como skills impedir que o inimigo elimine alguma unidade aliada sua facilmente e a gente vai ignorar aqui os curandeiros, porque os curandeiros é mais ou menos a vibe dos defensores, mas com outras estratégias. Então como a gente tem vários curandeiros, a gente vai fazer uma tier list somente de curandeiros para comparar com o que é o melhor curandeiro. Talvez seja inclusive a próxima tier list que a gente vai atualizar aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Andy Sam, que é isso aí é a Wake, então vamos conferir os defensores. Não é apenas gerar shield, mas impedir ou incomodar que o inimigo execute o seu objetivo de eliminar alguém. Esse aí é o objetivo dos defensores, beleza? Então vamos pegar aqui já uns esquipáveis ou pouco efetivo, que no caso seria o Shiryu, para vocês entenderem mais ou menos a vibe. O Shiryu direciona o ataque para ele, mas é um pouquinho estranho demais para o Shiryu fazer isso. Você tem personagens que fazem algo parecido, porém mais interessante. Se o Shiryu fosse efetivo no seu dano também, já que ele vai receber no buff aí, ele poderia ser até interessante. Mas por causa do dano, se ele poderia proteger o aliado e ainda causar um dano legal, seria mais viável. Mas como ele só vai ficar para proteger e o dano dele é flopadíssimo, aí tem outras opções melhores. Estou mostrando o Shiryu aqui na tela, porque o site do tier list não tem a imagem do Shiryu. Estamos aqui com o site na tela e antes eu gostaria de agradecer aí o descendente, que ofereceu aí a sua tier list de alguns personagens que ele já tem aqui, que é uma trabalheira para ficar atualizando isso. Se você não conhece o canal do descendente, comentário fixado também, confere o conteúdo lá. Se você gostar do conteúdo dele, vai ser mais um YouTube aí para você começar a acompanhar, beleza? Então se interessou, vai aí no comentário fixado após ver esse vídeo. E também ajude ele a bater os 1K para ele começar a monetizar o canal e ficar ainda mais motivado em produzir conteúdo aqui para o YouTube. Fechou? Voltando aí para a tier list, vamos conferir aqui então os skips. Além do Shiryu que eu já citei, temos o Yoga Divino, que para quem não sabe, o Yoga Divino consegue congelar as unidades aliadas. Porém, o Yoga Divino tem aquela zika, né? Ele congela o seu aliado. Mas ele é usado como tenfessor para, caso você queira proteger alguém que jogou antes dele, um cano de gêmeos, um martemis, por exemplo, né? São personagens que jogam antes dele, um hypnos, enfim, quem que você tiver mais speed que ele. Então se você não quer congelar alguém e não tem ninguém interessante para congelar, você pode usar o skips em alguma unidade aliada, ele vai ficar imune a dano até o final da rodada e ainda receber uma cura, beleza? Então essa aí é a habilidade de defensor, pouco efetiva, porque como a gente cosma o Yoga Divino como speed, fica com poucas opções também, né? E é por isso que é skips. O Cassius é a mesma vibe, o Cassius, cara, só um CR para salvar ele mesmo. Poderia ganhar um shield extra, né? Ganhar um efeito para tankar mais, aumentar ainda mais a transferência de ataques para ele, seria interessante. Mas o Cassius, infelizmente, temos opções mais interessantes com ele. E até mesmo a meta do Cassius é para ele diante de meta de atacante de alvo único. Nós não temos tanto atacante de alvo único assim para o Cassius incomodar também, né? E por isso ele ficou no skip. E indo para a próxima tierista, aqui temos o tier 4, que oferece pouco. Como se oferece pouco? É porque tem personagens que oferecem mais. O Shura, por exemplo, é interessante sim o buff que o Shura dá de shield para o seu time, mas é para quatro personagens de 149 personagens que tem disponível no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, ele vai gerar shield para a exclamação de Atena, para ele, Mira o escorpião e também para o doco divino. E acabou. Então, por ele ser muito restrito, ele fica aí bem baixo porque ele vai oferecer a maioria das compras que você vai usar. Se você monta muita comp sem a comp exigamento, o Shura não vai ter aquele time para oferecer. Então, por isso ele fica aqui como oferece pouco, pouco até demais, inclusive, né? Que a gente nem pensa no Shura como um defensor. A exclamação de Atena tem a sua vibe mu, que ele oferece aí o shieldzinho também e ainda reforça com uma cura. Porém, o shield é muito pouco, a cura é muito pouco e por isso que o Shura também está aqui no oferece pouco. O Xion Gold, cara, ele é um personagem que oferece um shield até legal, deixa o personagem imune. Se já tiver a passiva lá, o Pada também, então dá para imunizar o inimigo, o aliado de controle. É bem bacana, porém é muito lento. Então, ele coloca o shield lá e ele fica só protegendo um aliado. Então, comparado aos demais, é um pouco limitado demais. Agora, vamos para o nosso Tier 3, que tem dois componentes. No caso, temos aí o Mu e o Yoga Dourado. O Mu, ele é um personagem que oferece até uma boa defesa aí para o seu time. O problema é que nem sempre o Mu vai funcionar, vai depender aí de alguns counters, de algum controle também. Alguns combinos para aumentar a quantidade de muralhas em campo, né? Ele é muito utilizado com o Shun MM, por exemplo. Então, como ele é um personagem mais lento e tal, tem algumas complicações para usar o Mu. Uma violência de ares acaba com ele também. Embora quase ninguém usa violência de ares hoje no meta. Mas, ele fica aí como estratégico. Não é ruim, não é bom. Pode dar bom, pode dar ruim. Ao utilizar ele, a mesma vibe do Yoga Dourado. O Yoga Dourado, ele é muito bom, principalmente quando você utiliza ele com combos, né? Então, eu vou aumentar a minha efetividade aí, passando para o Miro Divino, que o Yoga Dourado vai dar muito combo. Vou passar a minha estratégia aí com o Hags, que vai transferir o dano com o seu contrato para o inimigo também. Então, o Yoga Dourado, ele é para estratégia. Então, não é bom, não é ruim. Depende aí da sua estratégia, se vai ser boa ou se vai ser ruim, beleza? E é isso, no caso. Agora, nós vamos para o Tier 2. Também tem poucos componentes. Vamos colocar aqui, então. Começando pelo Shun Divino. Ele deu uma queda por causa de alguns. O Tier 1, que protege mais do que ele. O Shun Divino, ele fica limitado a proteger apenas um aliado. Mas, ele faz o seu serviço bem feito. Protege aí muito bem. O Shun Divino com a passiva nível 5. Porque ele perde muitos poucos pontos de vida. E, se o inimigo não eliminar o Shun Divino, vai ficar muito difícil eliminar. Quem realmente o inimigo quer eliminar. Então, o Shun Divino, ele fica como um escudo. Me elimine primeiro para eliminar aquele alvo. E, por isso, ele ficou como boas opções, tá? Então, qualquer um aqui do nível 2, né? Que é Tier 2 ou Tier 1. Cara, vale a pena, beleza? Nem sabia que eu coloquei nível aqui. É Tier, beleza? Continuando, o Shun MM, ele é muito interessante. Porque ele faz a toda a proteção sem gastar energia. Só por ele existir o inimigo. Pode controlar ele. Ele vai estar protegendo. Ele vai estar curando o seu time. Com o CR, ele vai dando um reforço ainda mais de shield. Então, cara, é fantástico o Shun. E fora que ele ainda é utilizável para combo. Porém, comparado ao Xerun, o Shun, ele fica interessante. Se você tiver algum combinho com ele, vai usar alguma duplinha, duplo turno com o Shun. Porque somente para proteção, o Shun não é uma das melhores opções. Né? Então, ele... Os outros vai proteger, vai oferecer mais coisas do que além de proteger. O Shun protege seu time e oferece o duplo turno. Mas se o duplo turno não for uau também, não for tão efetivo, acaba com o Shun dar um upgrade aí. E por ter essa dependência de outros personagens para jogar com ele, ele ficou no Tier 2. A mesma vibe é da Jún. É uma personagem bem interessante. Porque ela protege seu time inteiro, dividindo o dano para o seu time inteiro. Então, se o inimigo vai atacar com a Alônia, ela vai bater 200 mil. Vai dividir esses 200 mil aí para 6. Só que o dano, obviamente, é um pouquinho maior no alvo principal. E é isso. Lembrando que a Jún ainda me diga um pouquinho do dano. Quando ela está ativando a trepadeira, ela diminui o dano total também causado. É boa. Só que com o meta, com causando bastante dano. Às vezes, ela pode até atrapalhar. E atualmente, ela é utilizada com cominhos de cura. Ou seja, se você usa cura, é viável usar a Jún. Se você não usa cura, talvez fique um pouquinho complicado usar a Jún. E a mesma vibe do Jún, que eu disse agora. Como o Jún depende de outros personagens para ser mais efetivo. A Jún depende de outros personagens para ser mais efetivo. O que exita agora é a cura. E por isso, ela ficou com boas opções. Mas se você não tiver uma cura interessante aí na sua conta, possivelmente, você não vai ver a Jún brilhando. E agora, nós vamos para a Tchê Rún. Mas antes, não esqueça de deixar que ela morar com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar. E bora lá. Subindo aqui, nós temos três na Tchê Rún. E por que eu decidi que vai ser essa ordem? Primeiro, o Shiryu Divino, cara, ele está muito monstro. Ele está, tipo, às vezes ele ganha... Ele elimina mais que os próprios DPS, os próprios atacantes da sua conta. Só que o problema do Shiryu ainda é o seu custo 3. Dá uma limitação de criar formação com ele. Então, você colocar três personagens de custo 2, assim, o Shiryu já tem que sair do time. Ou você vai ter que colocar muitos personagens de baixo custo aí, para incluir o Shiryu. Então, o maior problema do Shiryu é o seu custo de energia, comparado aos dois, que fazem muita coisa sem gastar energia. O Shiryu tem que gastar energia. Ele tem que ativar o escudo. Se ele não ativa o seu escudo, ele fica meio assim... O que eu estou fazendo aqui? Tipo isso, tá? Então, ele tem essa limitação de criação e de formação. E fora que ele também poderá ser controlado. E se ele for controlado, vai atrasar muito mais aí a sua jogada, né? Então, cara, é por isso que Shiryu é ótimo, mas é o menos bom do Hortirun, beleza? Continuando, temos o Aldebo Divino. E ele é mais ou menos a vibe da June. Transfere o dano, mas pra ele... Então, a June vai, tipo, transferir menos o dano pra todo mundo. Vai ser pouquinho... Ele não, ele consegue reduzir um pouquinho do dano dos aliados e passa pra ele. Então, isso aí é bem interessante. No caso, seria 30% menos, caso o seu Aldebo Divino esteja aí bem upado nos skills, beleza? No meu caso, é 20%. E ele oferece mais coisas também. Ele tem um PVS que fica absurdo, bem tanque, pra ele tanquear a galera também. Ele tanque somente os dois primeiros soldados. Fica ligado aí os aliados também. E ele tem as suas estratégias singulares, né? Que é tirar a alma de alguém, que vai diminuir a autocura do inimigo, né? Sua cura em área que vai proteger o inimigo. Então, isso aí é bem interessante. Ele incomoda que quando ele falece, ele ainda fica imortal, batendo lá nos inimigos. Ele fica dando contra-ataque a custo zero. Ele vai aumentando o seu shield pra tancar mais dano dos aliados. Então, o Karol Deba é muito bom. Ele já faz, sem gastar energia. Dá o seu ataque que gera shield, contra-ataque que gera shield nele também. E protege os aliados, né? Reduzindo o dano dos aliados. Que é o foco desse vídeo, né? Melhores personagens que protegem aliados. Então, além de proteger aliados, ele faz muita coisa sem gastar energia também. E tem a chatice da imortalidade. E agora, pra quem ele perdeu é o Xion. Que o Xion, ao contrário aqui dos demais, empatando somente com o Shiryu, né? Que o Shiryu também é um watch protetor. Que ele gera shield nos aliados. E ainda protege quem tá na lateral dele. O Xion consegue proteger tantos aliados com sua poeira no início da luta. E ainda gera o seu shield, que dá contra-ataque por 5 hits. Isso deixa ele fantástico, porque ele joga aí a custo zero. Mesmo ele sendo controlado, tem a poeira lá. Diminuindo o dano de 30% dos aliados. Lembrando que a poeira divina dele é referente aos ataques que os seus aliados sofreu. Então, isso aí pode ser bom, pode ser ruim. Depende aí do inimigo. Mas, normalmente, na roda da 1, é muito difícil eliminar alguém aí. Por causa do Xion Sapor. Tem que atacar muitas vezes. Ou tem alguns inimigos aí que acabam com a poeira dele. Igual é o Cannon e tal, com duplo turno. Enfim. Mas, no geral, é muito bom. Porque ele é custo zero. E também tem a chatice do revive. Não revive tão top. Dependendo, né? Do Aldebo divino. O Aldebo só fica lá atacando o Xion. Não. Ele ainda consegue ficar protegendo aliados. Isso deixa ele muito chato. Podendo durar por mais duas rodadas, né? Ele consegue ainda proteger os aliados por mais duas rodadas também. Se o inimigo não eliminar ele durante esse intervalo. Então, por isso que o Xion atualmente é o melhor personagem. O Aldebo divino também está, assim, bem pareado aí com o Xion. Com suas estratégias singulares aí, obviamente, de gameplay. E o Shiryu só tem aí o problema do oculto de energia. E é isso. Essas foram a tier list dos melhores personagens que já tem aqui do canal. A tier list dos atacantes. E de Klof e Hiper também. Se vocês não viram. Vou deixar nos cards. Provavelmente, a próxima tier list do canal vai ser dos curandeiros. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de conferir lá o canal do Descendente. Comentário fixado aí pra vocês. Conferir as tier list aí nos cards. Vai ter esses aí na tela também. Mais vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho